Foi sete porteiras e chegou aqui Quando chega no terreiro, pega o pito e o maraco Queima logo a fundangue, não aceita embarazo Eixo, 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 cadê você? Eixo, eixo, eu vim aqui para lhe ver Eixo, 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 cadê você? Eixo, eixo, eu vim aqui para lhe ver Quando pega seu cajado, vai limpando esse terreiro Ele é seu tirinho e ele é eixo guerreiro Com a sua capa branca, ele vem iluminar Vem trazer sabedoria pros seus filhos ensinar Eixo, 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 cadê você? Eixo, eixo, eu vim aqui para lhe ver Eixo, 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 cadê você? Eixo, eixo, eu vim aqui para lhe ver Passando da meia-noite, no romper da madrugada A luz de quina agradece A proteção da caminhada Eixo, 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 cadê você? Eixo, eixo, eu vim aqui para lhe ver Eixo, eixo, eu vim aqui para lhe ver Eixo, 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 cadê você? Eixo, eixo, eu vim aqui para lhe ver Eixo, 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 cadê você? Eixo, eixo, eu vim aqui para lhe ver